Oi Monsana, tamo aqui então pra continuar nossa série de Pokémon Hoey, e dessa vez a gente vai usar o time do Steven, na verdade 4 Pokémon só, o Arnaldo, Skarmory, Agro e Metagross, basicamente quase um mono Steel, esse aqui pra mim é Steel, muito Steel, se fosse Steel, não teria problema, porque parece que ele tem uma carapaça de ferro, tá ligado, mas não é, e é isso, tipo, tinha como pegar uma Lilepe, que ela veio aqui, peguei maioria por Undertrade, Metagross é o que a gente usou no último vídeo do Alan, tá ligado, peguei aqui, e tipo, tinha como pegar uma Lilepe, só que tipo, eu faço assim, ó, basicamente, ó, Try Undertrade, aí eu salvo e tipo, fico aqui, aí eu vejo o Pokémon que veio, só que fica muito acelerado, né, tipo, eu faço mais acelerado, aí tipo, não veio quem eu quero, aí eu volto e faço o processo de novo, aí nessa veio um Lilepe, só que tava na automática, tipo, tá ligado, quando você fica na automática assim, aí tipo, eu voltei no save e perdi ela, tá ligado, basicamente foi isso, aí aqui é o seguinte, a gente, nesse vídeo a gente tem que enfrentar o Norman, só tem ele, é, e é isso, e eu esqueci, quase esqueci de um negócio, calma aí, aí aqui, ó, como vocês viram, no vídeo passado a gente conseguiu o Mega Bracelete, então, é isso que a gente vai atrás aqui, calma aí, a gente só vai vir aqui, onde fica o Steven, normalmente, e pegar a Mega do Metagross, tá ligado, basicamente é isso, tem a do Aron que eu posso usar também, mas eu acho que eu não vou atrás, hein, ou eu vou, Give, Metagross, Pô, eu acho que vou, calma aí, aí aqui, pra conseguir o, a Mega do Agron, é mais complicadinho, a gente vai ter que vir em Houseboro, e fazer rematch com a, eu esqueci o nome dela, qual que é o nome, Roxane? Não é isso que eu quero não, amigo, aí, boa, Mega do Agron, agora sim, agora a gente vai atrás do Norman, beleza, cadê o bagulhinho de voar? Aqui, isso aqui vai ser mais complicadinho, tá ligado? Apesar aqui, tipo, eu acho que eu vou ter que mexer nos, será que eu mexo nos ataques? Ou tá bom? Rock Tomb, porra, não deve ter um Rock Tomb no Agron, né, calma aí, vou mexer nos ataques, aí aqui, ó, tamo aqui, vamos enfrentar ele, boa, Hydregoon, X-Size ali é bom, mas, e se eu der um Sword Dance, Mega Evolui e dar um Stranger ali, e um Pus, não, ok, GG, não tirou nada, mas, agora, eu posso dar um X-Size, e um Rock Slide, será que vai? Beleza, Rock Slide, pelo menos, mata ali, Jigger, ok, vou dar X-Size pra lá, e Stranger aqui, tá, ok, que é isso, irmão, não acertou o ataque, Bom, mas, o, calma aí, Mega Evolui é bonito, né, mano, o bagulho é Brave Bird Stranger aqui, não matou, que isso, cara, Brave Bird Stranger, boa, Boa, Bom no Mega Agron, que ele é muito tanque, tá ligado, Baby Bird, comentou lá, beleza, Stranger aqui, Shard, Shard é foda, hein, já tem o Metagross ainda, ele tem... Upside, 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 UNAonda, Boa. Boa. Site. GG. E aqui, meus adotos. Eu tô aqui no centro Pokémon porque a gente vai decidir o time agora, tá ligado? E é o seguinte. Vamos começar daqui. Aqui, no primeiro time. Eu vou pegar o Gabite. Vai virar um coisa. Beleza. Esse segundo aqui eu acho que eu não vou pegar ninguém. Vou pegar um de cada time basicamente, tá ligado? Aqui. Acho que é o Gairdus. Mimikill é roubado, mas... O Gairdus eu acho que é melhor. Beleza. Aqui eu queria o Marchant, mas eu vou ter que pegar o Charizard desse time. Desse. Eu botei o Metagross por esse último agora porque... Poderia ter botado aqui no do Alan também, mas do Alan eu quero... Tiranitar? Acho que eu vou destiranitar. Metagross. Faltam... Falta um. E aqui, manzada. Nesse final, não sei quem eu escolho. O Dor, ele acha que ele vira dragão depois. Nos Galif. Ou esse bicho aqui, que é Ground. Porra. Não. Fiquei errado. Calma aí. Queria ver os status. Eu acho que esse maluco aqui é o melhor que tem. Daqueles ali. E aqui eu acho que o time vai ser esse, tá ligado? Para a Liga Pokémon lá. Vou upar. E vou... Vou vim desse lado aqui, né? Tipo em mudar... Mudar as nature e fazer tudo aqui, ó. Mudar a habilidade e tudo. E é isso, tá ligado? Fim. Vem. Vem. O que é isso?